Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar O meu pai é bem comigo, ele arruma um montão de coisa comigo A última coisa que o pai arrumou pra mim foi minha cama, que tava caindo Numa noite eu e a mãe tínhamos brigada Eu fui lá pro meu quarto, a mãe foi lá me pedir desculpa O pai das ciúmes foi lá também e pulou antes pra cama Cama, pum, quebrou, quebrou tudo O canto, pai, feliz dia dos pais Eu gosto muito disso Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor Por você Muito bonzinho Teve uma vez que a gente tava bem no verão Que a gente tava... O pai inventou de fazer um zarco pra gente Daí ele fez pro guia e a gente pediu também Daí a gente ficou atirando com o pai da madrimeira O pai ensinou a gente e tava sempre do nosso lado quando a gente queria um ombro amigo Feliz dia dos pais, pai, eu te amo Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Eu lembro quando eu era pequena E a mãe ia na faculdade Que eu e ele desmi acolhado Eu bem pequenininha Ele me cuidava Ele sempre me deu apoio Sempre faz o que eu peço Ele me ajuda nos temas Sempre me apoia em qualquer coisa Nas apresentações Talvez no boletim Se eu fui mal Sempre se eu passo Ele diz pra mim ficar Quando eu tô em férias Ele me ajuda a estudar Ele sempre no domingo Ele é maravilhoso com nós Ele briga de vez em quando Mas sempre fala com nós Conversa com nós Ele brinca, pai Feliz dia dos pais De coração Te amo, tá? O pai é uma pessoa maravilhosa Que me surpreendeu muito, muito, muito Porque eu não imaginei Que ele ia ser uma pessoa Tão presente quanto ele é Quando eu comecei a fazer a faculdade Nós não tínhamos a Gabriela Daí no meu segundo semestre Eu engravidei dela Depois Daí ele falou assim Não, tu não pode parar de estudar Porque tu não volta Porque ele me conhece muito bem, né? Quando eu entrei no quarto semestre Eu engravidei dos gêmeos Então eu trabalhava o dia todo A noite ia pra Passo Fundo Voltava meia-noite e meia E ele aprendeu a drogar fraldas E três ao mesmo tempo Dar mamar Tudo, tudo, tudo Era dor de barriga Era com ele Era gripe Era com ele Tanto que quando eu acabei a faculdade O que me sentia mais frustrada Enquanto mulher, enquanto mãe É que as crianças não queriam o canal O meu pai, ele é Ele é perfeito Não tem o que tirar nem por Ensina as crianças questões De igualdade Questões que são fundamentais Pra formação deles E assim como eu Ele tem a mesma linha de pensamento Que a gente deve educar Através do exemplo E ele é um exemplo de pai Feliz dia dos pais Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor O meu amor Eu tenho o amor Obrigado.